Ibe Produções Ai, habilidoso Além de português, a bla 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 My baby, son do bairro, este bairro aqui My baby, oh, my baby Tonzela baby dongo, cala a mingi delimedano Kona chuba chuba yo, oh, alingi nabuaka nakatawa Baby, fungwa mako, pala mingi tesize Yolingi floki kuya, yolinga coca cola Chanase, baby, chanase Novaiti amu, na fibo my baby Miawi, miawi, fika so, fika ki Na fuga me la yo to nini Baby, yeah Ai, my baby, nu vai, nu vai a na na Porto, eu gasto meu money Money A forma dele é normale Fika so, fika ki Fika so, fika so Fika so, fika ki Fika so, fika ki Fika ki E cala, e cala pra cheirar, e cala pra cheirar Envoyar a tele, ouler outro chido e tu Encaque, a tele bom bom manê Bla bla bla, ali like português Ah, bla 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 Ai, mãe, baby, não vai, não vai a não Por que eu gosto meu manê, manê A forma dele é normalê, manê Fica só, fica aqui Fica só, fica só Fica só, fica aqui Ah, fica aí Ah, depois dos erros Nunca me deixaste sol Tua presença me ilumina Até parece o sol Deixa eu falar o que quiserem Ninguém liga Baby, na lingue, ou na lingue, ou na lingue, ou Ei, 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 ei Eu diamo assim, baby, tá bom Apaga a lâmpada, agora tá na hora de show Baby, show, yeah Baby, fica calma, agora vamo lá dentro Baby, vamo lá dentro Paz, manê Ei, sou eu, eu Habilitoso, eu Ei, sou eu Não me treme A mama não treme, yeah Ai, mãe, baby, não vai Não vai, não vai, não, não, não Fou bazar, fou bazar Fou bazar, fou bazar, fou bazar, ué Obrigado.